Olá, amigos e amigas do Saber. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre Nietzsche e o Deus Aranha. Nós vamos ler um trecho de sua obra, O Anticristo, e nós vamos tentar entender por que Nietzsche fala que o Deus cristão se tornou uma aranha. A primeira vez que eu li esse trecho, eu fiquei muito tempo tentando entender o que tinha a ver essa imagem de Deus aranha com o Deus cristão. Então nós vamos ler aqui, na verdade, esse trecho no original em alemão, e nós vamos perceber que em alemão fica mais claro por que ele diz que Deus se tornou uma aranha. Então vamos lá, acompanhe. Antes da gente começar um breve recado, o nosso curso de introdução à filosofia já está disponível. Tem um link para o curso aqui na descrição desse vídeo. O curso está lá na plataforma Udemy. Se você clicar no link, você vai poder ver já alguns vídeos de demonstração, vai poder ver também a grade do curso, o que a gente cobre. Mas é um curso com mais de 14 horas de duração que vai oferecer uma introdução à história da filosofia desde os filósofos pré-socráticos até o século XX. Então para mais informações e para se inscrever em nosso curso de introdução à filosofia, só clicar no link que está aqui na descrição. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos ler primeiro o aforismo em português, depois a gente vai ler o aforismo em alemão e nós vamos explicar o contexto e ver por que o Deus cristão se tornou uma aranha. Então vamos lá, está no aforismo 18 da obra O Anticristo. O conceito cristão de Deus, Deus como Deus dos doentes, Deus como aranha, Deus como espírito, é um dos mais corruptos conceitos de Deus que sobre a terra se obtiveram. Representa até possivelmente o mais baixo nível da evolução declinante do tipo divino. Então vamos tentar compreender aqui o que Nietzsche está falando. Em primeiro lugar, o contexto. Um pouco antes de Nietzsche falar que Deus é o Deus dos doentes, Deus como aranha, ele estava falando sobre a transformação do conceito de Deus através da história. E mais especificamente, a transformação do Deus judaico-cristão. Porque o Nietzsche fala que inicialmente, Deus era o Deus de um povo. Era o Deus, por exemplo, que mandou o povo de Israel entrar em Canaã, matar todo mundo, inclusive mulheres e crianças, e tomar a terra. Era um Deus de um povo forte. O Nietzsche fala que quando um povo é forte, ele precisa de um Deus no qual ele projete aqueles valores que levaram esse povo à dominação. Porque ele fala que quem é rico, ele quer doar, ele quer dar, ele quer sacrificar alguma coisa. Então um povo forte, ele precisa de um Deus forte também. E o Nietzsche fala que com o passar do tempo, quando o povo de Israel começou a ser um povo fraco, oprimido, um povo escravizado, isso refletiu também no seu conceito de Deus. Então aquele Deus inicialmente que era um Deus forte, ele começa a se tornar ali um Deus unicamente bom, um Deus fraco, como Nietzsche vai dizer, porque ele diz que os fracos não se chamam fracos, eles se chamam de bons. Então ele vai começar a se tornar um Deus fraco, um Deus bom, e ao invés de ser o Deus de um povo, ou seja, o Deus dos judeus, ele vai ser o Deus de todo mundo. O Deus democrata, cosmopolita, como Nietzsche vai dizer aqui. Então o assunto aqui é este, ou seja, transformação do conceito de Deus. Um Deus forte, um Deus de um povo, um Deus que é capaz de não só fazer o bem, mas também fazer o mal, e depois um Deus que é capaz só do bem. Inclusive ele fala aqui que a criação de um Deus que é unicamente bom e a criação do diabo ao seu lado, porque o diabo que é o capaz de mal, isso é tudo sintoma de decadência. Porque um Deus de um povo forte é um Deus que é capaz de fazer o bem e o mal. Mas à medida que o conceito de Deus se transforma, Deus não é mais capaz de fazer o mal. O mal é do diabo. No decorrer do texto, Nietzsche, como era também um poeta, ele era um grande escritor, ele usa diversas imagens para expressar ali essas ideias. Então ele fala, por exemplo, sobre o Deus albino, porque ele vai falando que vai ficando tão pálido, tão pálido, que acaba se tornando o albino. E aí ele vai falar que os senhores da metafísica, eles teceram tanto em torno do conceito de Deus, que eles acabaram dominando Deus. Ou seja, ao invés de ser Deus quem domina, não, Deus foi dominado pelos senhores da metafísica. E eles começaram a tecer em sua volta. Agora a gente vai para o texto, então, em alemão, porque é justamente quando ele fala dos senhores da metafísica tecendo em volta de Deus, que a gente vai conseguir entender, então, por que Deus é uma aranha, no final das contas. Porque, vejam só, aqui no alemão ele diz o seguinte, Então vejam só, está, inclusive, aqui sublinhado, né, na minha edição, Gott als Spinner. A palavra em alemão para aranha é Spinner. E por que que saber que aranha é alemão Spinner vai fazer com que a gente compreenda um pouco melhor o porquê do uso dessa imagem de aranha para falar que Deus, o Deus cristão, se tornou uma aranha. Bom, porque aqui um pouquinho antes, né, no finalzinho do aforismo 17, quando ele vai falar dos senhores da metafísica, né, que a gente mencionou agora há pouco, ele vai falar que eles teceram em volta do conceito de Deus, de tal forma que ele mesmo se tornou Spinner. Ele usa aqui, então, no finalzinho do aforismo 17, já pela primeira vez a palavra Spinner, aranha, né, que o próprio Deus se tornou um metafísico e tornou de subespécie Spinozai, ou seja, uma aranha do tipo Spinosa, né. Então, o que ele vai falar aqui depois é o seguinte, ele vai falar que Deus, durante essa transformação que a gente já mencionou, né, desde lá o Deus de um povo, até o conceito judaico-cristão de Deus, e até chegar ali, já na modernidade, o Deus, ele simplesmente perdeu ali a sua essência, ele foi se tornando cada vez mais branco, mais pálido, até ele se tornar absolutamente tudo. A referência de Nietzsche aqui, então, é ao conceito panteísta de Deus como interpretado, né, como ele interpretou a obra do Spinoza. Então, a referência de Nietzsche é, ele está falando que Deus era um Deus forte, né, junto ali com o Deus dos judeus, né, junto aos judeus, depois ele se tornou um Deus unicamente capaz do bem, e aí ele se tornou um Deus universal com os cristãos, e a coisa chegou a tal ponto ali, por exemplo, na época de Spinoza, que Deus já não era mais nada em particular. Deus, ele era o quê? É tudo. Deus é a natureza, Deus se identifica com a natureza. Então, é uma referência aqui ao panteísmo do Spinoza. Então, por isso que fala que Deus se tornou uma aranha do tipo subespécie Spinozae, né, e, inclusive, ele fala, aqui, ele continua no texto, né, ele vai falando que Deus se tornou o quê? Reinegeist. Deus se tornou Espírito puro, né, se tornou absolutum, né, usou o termo em latim, ele se tornou coisa em si, né, uma referência em Kant, né, agora, se ele está fazendo uma boa leitura de Kant, não é o caso aqui, a gente não quer falar disso nesse vídeo, né, mas a gente percebe, então, o que ele está dizendo aqui com essa imagem, né, ou seja, a ideia é Deus se tornou uma aranha do tipo Spinozae, né, então, vejam só que o texto em alemão deixa isso mais claro, porque ele está fazendo, na verdade, um trocadilho entre Spinozae e Spine, né, porque o Nietzsche, como um grande escritor, ele gostava de fazer esses trocadilhos, fazer esses jogos de palavras, né, então, Spinozae, Spinee, é por isso, então, que ele usa a imagem da aranha aqui, né, o que motivou, né, provavelmente o que motivou o uso dessa imagem da aranha foi esse trocadilho aqui, né, com o nome do Spinozae. Então, foi esse aí o nosso vídeo de hoje, deixa aí o seu like, o seu comentário, se inscreva no canal, se ainda não for inscrito, e compartilhe esse vídeo com seus amigos nas redes sociais. E lembrando, o nosso curso de introdução à filosofia, é só você clicar no link que está na descrição desse vídeo, para você conhecer mais sobre a grade, o que a gente aborda lá, e etc. Um grande abraço, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho